Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, estão preparados para as novidades dessa semana? Tá cheio de coisa maravilhosa! Vamos ver? Veneza é um novo filme da Imagem Filmes com direção de Miguel Falabella e que chega aos cinemas no dia 17 de junho. E conta com Carmen Maura, Dira Paz, Eduardo Moscovis, Carol Castro e Daniele Vinic no elenco. O filme conta a história de gringa, uma cafetina cega e obcecada pela ideia de conhecer a famosa cidade flutuante e reencontrar a grande paixão da sua vida. As prostitutas do bordel buscam, então, alguma forma de realizar esse sonho. A experiência cênica transe inicia uma temporada gratuita no dia 17 de junho no YouTube. Unindo as linguagens do cinema e do teatro, transe reflete sobre a construção de nossas personalidades e tabus que envolvem a sexualidade e a saúde mental. Em cena estão os atores Pedro Henrique Lopes e Oscar Fabião, que vivem as duas facetas de um garoto de programa. O experimento é gratuito, basta retirar os ingressos no Simpla e lembrando que a classificação indicativa é para maiores de 18 anos. A animação Luca, ambientada na Riviera Italiana, estreia no dia 18 de junho no Disney+. O filme estará disponível e totalmente de graça para os assinantes. A história foca nas aventuras do monstro marinho Luca e de ser o melhor amigo Alberto, que fora da água, ou seja, aqui na superfície, se tornam seres humanos. E aí? O que será que eles vão aprontar, hein? E agora tem babado e gritaria como todo mundo gosta. A quarta temporada de Elite estreia na Netflix no dia 18 de junho e promete muitas emoções, muitas aventuras e muitas reviravoltas com os novos personagens que entraram no Las Encinas. E aí? Vocês estão ansiosos que nem eu, né? Eu sei que vocês estão, eu conheço vocês. Ih! Vai ser, ó, babado. E a nossa queridinha dos musicais, a atriz e cantora Mira Ruiz, uma das maiores estrelas do teatro musical brasileiro, apresenta o seu segundo show, Mira Vol. 2, Melancolia Eufórica. Escrito e dirigido por ela em formato live stream para o dia 19 de junho. Acompanhada de uma banda de quatro músicos e quatro backing vocals, em parceria com a produtora Lab Cultural, a Mira vai costurar histórias e músicas que fizeram parte da antítese de sentimentos que permearam o seu universo nos últimos tempos. Também tá animado? Porque eu tô, eu sou fã dessa mulher. Então, assim, ó, a gente vai sair daqui e vamos lá na plataforma do Simpla para adquirir os ingressos. Eu falei pra vocês que junho tá recheado de novidades, só tem coisa boa, e essas foram as novidades da semana. E vocês já sabem, é só continuarem acompanhando a gente aqui no Instagram, lá no nosso YouTube, e também só acessar o nosso site, arteview.com.br, para ter acesso a mais informações. Então, até semana que vem, meus anjos. Um beijo no coração de vocês. Tchau! Tchau!